Vamos cantar, vamos bater na palma da mão aí, vamos jogar o clima lá em cima Eu gosto quando fica mais animado, quando o bicho pega, quando o couro come Tem que ser assim, vamos nessa É pra cantar bem alto, solta a voz E toda vez que eu te vejo, eu não consigo disfarçar meu desejo Eu fico louco pra poder te beijar, me mostrar que eu quero te namorar E toda vez que você dança pra mim, revolando até o chão, eu gosto sim Fica comigo essa noite, amor, que eu vou te mostrar quem eu Linda demais Rádio Mania Vem ser meu amor Linda demais Especial Vem ser meu amor Foi no baile funk que eu te vi dançar E me apaixonei E me apaixonei Foi no baile funk que eu te vi dançar E me apaixonei E me apaixonei E toda vez que eu te vejo, eu não consigo disfarçar meu desejo Eu fico louco pra poder te beijar, me mostrar que eu quero te namorar E toda vez que você dança pra mim, revolando até o chão, eu gosto sim Fica comigo essa noite, amor, que eu vou te mostrar quem eu Linda demais Vem ser meu amor Linda demais Vem ser meu amor Foi no baile funk que eu te vi dançar E me apaixonei E me apaixonei Foi no baile funk que eu te vi dançar E me apaixonei E me apaixonei Linda demais Beleza! 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 Beleza!